Boa tarde pessoal, estou saindo do posto de vacinação aqui do Pavilhão Albano Franco, fica na Avenida Mato Grosso e vim tomar minha dose de reforço, eu tomo tudo do lado esquerdo né, porque o braço do lado esquerdo não serve para nada mesmo, só para segurar o volante, mas é tanto furgente do céu, eu já deixei meu nome na listinha lá para quinta, quarta, quinta e sexta dose que eu quero tomar, porque do jeito que está, vai parar por aí né, mas é tanto furgente que eu já estou dormindo e virado para o lado direito, medo de ficar vazando, vaza água né, calorzão, a gente pega muita água, vai acabar vazando né, para segurar, porque eu nunca vi desse jeito, furava tanta gente, nossa, as enfermeiras, olha a gente de longe, já fica lambendo os beijos, só mais uma vítima aí, pá, e mete a injeção, eu nunca vi desse jeito, então, nós estamos igual boi, igualzinho boi, vacina todos, todo mês, todo ano, ano, nós estamos vacinadinho, vacinadinho, aqui eu estou na Avenida Mato Grosso, com sentido ao Parque dos Poderes, nosso lado esquerdo, nós temos o bairro Carandá Bosque, é, e aqui nós vamos seguindo, eu vou pegar a Avenida, a rua Antônio Maria Coelho, foi via parque, que é mais ou menos pelo caminho que eu vou, para onde eu tenho que ir, aqui começa, a rua Antônio Maria Coelho, ou morre né, ou morre, que é o final dela, que realmente nasce do centro para o bairro, né, essa área verde todinha que a gente está vendo aqui do nosso lado esquerdo, aqui é o Parque Indígena, o Parque das Nações Indígenas, esse parque tem 37 mil gritar, se não me falha a memória, é o maior da América Latina, aqui você gritar do lado do parque, você não ouve do outro lado, apesar que se eu gritar é, 10 metros para frente já não escuta mais, né, que não me dê mais força para gritar, aqui do nosso lado direito é o bairro Polonês, já está escurecendo aqui na boca da noite, nem sei se vai dar para ver muita coisa, porque a filmagem de noite nunca fica muito boa, né, mas, tem que filmar a hora de noite, né, não tem jeito, acho que filmo a noite mesmo, eu só tenho um vídeo a noite, só tenho da Avenida Afonso Pena, é a Avenida Afonso Pena, ficou legal o vídeo, foi a noite, ficou top, top das galáxias, eu quero mandar um abraço para os meus amigos da Itália, da França, da Síria, da Turquia, da Islândia, estão assistindo muito o canal da gente, México, Chile, viu, da hora que eu estou correndo a extensão do Parque das Nações Indígenas, acho que eu estou na metade dela ainda, é só uma lateral, é muito bonito, é muito gostoso, aqui nós estamos seguindo na, o Antônio Maria Coelho, né, que depois da, da Nelly Martins, ela se torna contra a mão, no sentido bairro centro, aqui ela é duas vias, duas mãos, a partir da Nelly Baixa, ela é só um sentido, vindo do centro para o bairro, o sentido, ela se torna três mãos, três vias, né, mas sempre vindo do centro para o bairro, se você quer ir daqui para o centro, você tem a alternativa de virar a esquerda e pegar a Fons Penna, ou, à direita, pegar a Avenida Mato Grosso, que são, mãos duplas, são avenidas de duas vias, que vão e duas que vêm, ou duas que vêm e duas que vão, aí você decide. Agora é mais seis e vinte da tarde, após esse sinaleiro, ela se torna a mão única, indo para onde nós estamos indo, vindo no sentido contrário nosso. Então, ali você tem a alternativa de pegar a Avenida Nelly Martins, tanto para a esquerda como para a direita. A direita você vai pegar a Avenida Mato Grosso, e a esquerda você vai pegar a Avenida Afonso Penna. Continuamos percorrendo a lateral do Parque das Nações Indígenas, que é a nossa esquerda, e a nossa direita aqui, fica o bairro Copa Fé. que também é a nossa frente ali, é onde tem o shopping Campo Grande, é o maior shopping da cidade, por enquanto, amanhã tudo muda. Nossa esquerda aqui, nós temos uma lagoa bonita, um par de dia, para caiaque, só para caiaque também, jet ski, barco, essas coisas não podem, só caiaque. Pessoal, não esquece de assinar o canal, assiste, assina o canal para a gente, ajuda muito a gente a assinar o canal, deixa o seu like, se quiser receber notificações, quando tem vídeo, é só apertar o sininho, e compartilha com os amigos, quanto mais o canal crescer, mais vídeo nós podemos fazer, só depende de vocês. Essa parte cinza, que vocês estão vendo aqui, é o Cinemark, que faz parte do shopping Campo Grande, que fica aqui no alto, e nós vamos cruzar a Avenida Afonso Pena. Tem um acidente ali na frente, nós já vamos pegar direito para cá, foi acidente, é o carro de corbo-bombeiro, tentando, ah é, estão levando barco, certo para jogar ali no, no aquário Pantanal, que até que enfim, ficou pronto esse aquário, não sei quanto que inaugura, não sei que esse mês, mas até que enfim, ele ficou pronto, é o maior aquário de água doce do mundo, segundo, as propagandas, mas parece que Fortaleza também tem um, parece que Chão Pessoa também tem outro, todo mundo fala que é o maior, então, é grande, ou se é o maior também, eu não sei não, que nem uns parques que vem aqui, a maior roda gigante da América Latina, a maior roda gigante do, do mundo, não sei lá, não medir todas elas, né, essa daqui é a Fosso Pena, nós estamos cruzando ela, essa avenida é fora, a costa da minha, dois bairros, corbo-bombeiro, está levando para algum lugar, esse bar que nós estamos adentrando aqui, é o Jutiúca Parque, aqui fica a nossa Assembleia, nesse bar, fica a nossa Assembleia Legislativa, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não esquece do Sul, senão a gente fica bravo, se não falar o Sul, a gente fica bravo aqui, aqui é a nossa direita, se a gente contornar a nossa direita, é dois quartelos para baixo da Assembleia, de Campo Grande, esse bairro é Jutiúca, ele também faz divisa com o bairro Cachoeira, aqui nós estamos na rua Júpia, essa aqui é a rua Júpia, ela vai terminar na Avenida Ministro João Arinos, aqui é a nossa direita, nós estamos no bairro Cachoeira, eu já tenho um vídeo aí no canal, bairro Cachoeira, todo filmadinho o bairro, bonitinho, tudo certinho, só procurar aí no canal, e você vai encontrar, bairro Cachoeira, esse é um bairro da classe alta média, de Campo Grande, farmácia aqui vende remédio e veneno, vende os dois, você sabe que dependendo da dose, o remédio vira veneno, nós temos um colégio escolar, essa parte verde aqui, e agora está bem tarde, é que a câmera tem uma clareia bem para filmar, porque já está bem escuro mesmo, pessoal, se vocês tiverem alguma, alguma, pergunta, alguma sugestão, por favor, pode deixar no canal, que a gente responde, todo mundo, só se eu morrer amanhã, mas a previsão de uma cigana, é que eu vou durar 130 anos, então tem tempo ainda, para frente, para vocês me aturar, a cigana que leu a minha mão, e vai terminar a rua Júpia, nós vamos entrar na avenida, ministro João Marinos, aqui do nosso lado esquerdo, é o bairro Tiradentes, e essa avenida aqui, é a avenida ministro João Marinos, que vai terminar, na confluência da Joaquim Murtinho, com a rua Ceará, e com o Eduardo Elias Aram, nesse encontro, quatro avenidas, numa rotatória, num trevo que tem, aqui do nosso lado direito, era o extra, supermercado extra, fechou, disse que vender tudo, fechou as portas, não tem mais nada, só assombração aí dentro, assombração tem muita, passa de dois de quinta, escuta gritando, pega, pega, segura, segura, é esse, é esse, é esse, rapaz, eu tomo, corre para tudo, mas nessa situação aí, aqui eu vou fazer um retorno, à minha esquerda aqui, que é difícil fazer um retorno aqui, porque não tem sinaleiro aqui, e eu tenho que entrar para cá, que eu moro aqui, isso aqui na hora de rush mesmo, é complicado para entrar, passar no mercado, que eu tenho que pegar um, água ardente, para lavar as mãos, e um litro de whisky, para enxaguar, depois que lavar, deixar bem esterilizado, que nós somos nojentos, lava com cachaça, e esteriliza com whisky, pessoal, queria agradecer, quem me acompanhou aqui, até agora, um abraço para todos, e até a próxima pessoal, um abraço, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto